E que tal fazer uma viagem pelo fundo do mar sem sair de casa? Pois é, essa é a ideia que motivou uma empresa norte-americana a montar um mapa dos oceanos no estilo do Google Earth. Vejam! Já imaginou poder ver o fundo dos mares sem precisar sair de casa, no melhor estilo Google Earth? Este é o objetivo da startup Terradef, que quer utilizar robôs submarinos para mapear e coletar dados do oceano. A ideia é criar uma rede parecida com a dos satélites que vemos atualmente. Mas, em vez de mandar imagens da Terra feitas do espaço, os robôs vão gravar o fundo do mar. Nem é preciso dizer os enormes desafios para tornar isso possível, já que robôs são computadores e esse tipo de eletrônico não costuma se dar muito bem da água. Imagine a 3 mil metros debaixo do oceano. Por enquanto, a empresa, com sede em Austin, no Texas, colocou um motor à base de diesel. No futuro, a ideia é que o motor possa ser alimentado por uma célula de hidrogênio, capaz de se recarregar sozinha no mar. Os submarinos, que têm 9 metros de comprimento, precisam de oxigênio para alimentar o ciclo de combustão que impulsiona os veículos para frente. A ideia é que os dispositivos funcionem em pares. Enquanto um desce para filmar, o outro sobe para enviar os dados e assim por diante. O computador identifica as características topográficas e objetos submersos e destaca essa parte. Ainda existe a intenção de adicionar ainda mais sensores para captar informações biológicas do ambiente. Nada disso sai muito barato. O custo de cada equipamento desses pode chegar a 10 milhões de dólares. Atualmente, os robôs submarinos estão sendo testados no fundo de lagos, no Texas. O próximo passo é levar os equipamentos para o Golfo do México. A Perifa Com 2021 começa neste final de semana. Conhecido como a Comic Con das Favelas, o evento vai ser totalmente online. Foi o jeito que os organizadores deram para driblar a pandemia. Vamos ver como vai ser? Acompanhe. A Perifa Com, conhecida como a Comic Con das Favelas, está de volta e de cara nova. Em formato totalmente online e gratuito. Com programação voltada para o público nerd, geek e fã de cultura pop, o evento acontece nos dias 26, 27 e 28 de março nas redes sociais. Com o nome de Perifa Com brotando nas redes, esta é a primeira vez que o evento vai acontecer de forma remota, o que pode representar um grande desafio, já que a conexão à internet nas comunidades nem sempre é das melhores. O formato das atividades deve variar entre lives e gravações, com painéis temáticos, oficinas de formação em quadrinhos e ilustração e um concurso de cosplays dedicado à comunidade negra. Para acessar os painéis é muito fácil, basta entrar no site da Perifa Com e se inscrever no evento, preenchendo alguns dados pessoais, como nome, idade, cidade, e-mail e celular. Nos dias do evento, basta acessar novamente o site, fazer o login e escolher a atividade desejada. A primeira edição da Perifa Com aconteceu em 2019, na Fábrica de Cultura do Capão Redondo, periferia de São Paulo, e reuniu 7 mil pessoas. Hoje, a Perifa Com já é referência para outros eventos do tipo. A intenção dos organizadores é que, em breve, ela entre para o calendário cultural da capital paulista.